Olha, a realidade é que você não devia se levantar ainda. Mas você é tão teimosa. Quem é? Posso entrar? Entra. Bom dia, tio. Quer dizer que finalmente se levantou? Consegue andar bem? Saltar e correr. Sim, como não? O que acontece é que essa menina não quer perder o rodeio por nada desse mundo. Não se preocupe tanto. Nós vamos de caminhonete até a praça. E o José Armando, por que não nos leva? Ele está por aí, andando a cavalo. Que emoção. Você vai gostar. Uma festa como essa sempre é emocionante. Entra aí. Já vim. Quanto limão. Depressa, Melésia. Traga a concha pra cá. Só falta não encontrar. Ah, está aqui, está aqui. Já encontrei. Agora eu vou tomar uma limonada gostosa, gelada e saborosa. Lembre-se bem do que eu disse, Melésia. Ficará sempre ao lado das minhas. E vai ajudar lento. Sim, sim. Eu ajudo minha rainha, eu cuido dela e tudo, 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 tudo. Falta uma coisa. O que, Dominga? Seus brincos de esmeralda. Você acha que é bom eu usá-los hoje? É claro. Hoje é a festa dos finhos real. Tem que estar muito bonita. E todos, todos têm que ver seus brincos de esmeralda. Eu não gosto nem um pouco desse ofendor. Eu também não. Mas o patrão mandou dar trabalho a ele. Dá pra ver que não merece confiança. Disse tudo, filho. Não é de confiança. Temos que ter cuidado. Vamos. Não é de confiança. Outro amor. Música Esperem aqui, vou procurar o José Armando para ajudar você. Música 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 como ele. Você o conhece? Sim. Eu o vi quando veio à cidade de Caminhonete. E ele é mesmo muito bonito. E muito jovem. É lógico que Esmeralda se sinta atraída por ele. Deixe a comida que você preparou e vá embora de uma vez. Você também vai perturbar minha vida com seus comentários maliciosos? Não, doutor. Eu seria incapaz de incomodar o senhor. Ao contrário. Não me importo em ficar aqui o dia todo para que não fique sozinho. Para lhe fazer companhia. Eu não preciso da sua companhia. Pode pegar suas coisas e ir embora de uma vez. Eu tenho que achar uma solução para tudo isso. Eu tenho que achar uma solução para todos. Vamos, Esmeralda, já começou o desfile. Aqui está. Obrigada. Obrigada. Toma. Obrigada. Vamos, Esmeralda, já está. Vamos, Esmeralda. Ave Maria, que é muito bom! Que animal! Malzão. Minha rainha. O que foi? Minha rainha. Tem uns touros grandes assim, com chifres enormes que me dão muito medo, minha rainha. E o Adrian vai montar num que é muito grande, mas bem, 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 bem grande e enorme. E se matar ele? Não. Sim, sim, eu estou com muito medo, minha rainha. Não, não, não diga isso, Melésio. O Adrian é um bom domador. Não vai acontecer nada. Então, então é melhor, melhor eu ver e eu, 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 eu volto logo, eu volto. Não, não demoro. Volto logo. Que vendedora linda.